Anda sem energia, sem disposição. Então essa dica é pra você. Linha de polivitamínicos Fortivite. Suplementos de vitaminas e minerais pra todas as desigualdades. Tem Fortivite A a Z, com vitaminas e sais minerais. Fortivite mulher e Fortivite hair. Saúde e beleza da mulher. Fortivite senior. Energia para melhor idade. E Fortivite texto pra cabelo e barba mais fortes. Fortivite, a força de um polivitamínico completo. CPF Cancelado É nessa que você leva a latada, viu? CPF Cancelado 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 CPF Cans Com sucesso Dois mortos, olha que legal Pega a lata A lata Esse é o pote do? 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 São dois aí, vota, vota, vota Meu o que? Ah Dois criminosos morreram com o confronto E três foram presos após a operação da polícia Meu parada Fernanda Batistela, vai Obrigado Fernanda Batistela Nenhum policial ferido Graças a Deus Dois vagabundos estão agora queimando no colo do satanás E três na cadeia Três na cadeia, né? Hein? Peneira o bonde Peneira o bonde Era pra ter pego o bonde Descendo todo mundo, né? Mas olha, olha, olha Esse é um dos mortos, é? Olha, olha, olha Pelo olhar cativante já tá queimando há muito tempo Olha, olha, olha Isso ameaça tanto Isso ameaçava tanto o povo O povo tinha tanto medo de sair, sabia? Mas acabou Acabou-se a brabeza Acabou-se a brabeza Tá queimando No inferno agora Olha, olha a ponta do dedo, olha Nunca fumou uma pera de crack, não? Não fumava maconha Ei, ei Alerta premiado Ei CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado CPF cancelado Ei, pera, pera Ei, quebrou Com sucesso Vai Quantos são, quantos são? Um só É só um bicho de só Cadê? 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 Vamos lá Esse é o pote do? Eu Pote do? Já Do? Se fecha Do? 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 O ladrão Do? 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 Bota aí Bota o pote Ei Criminoso morre ao cair de moto em Teresina do Piauí Depois de assaltar a igreja O comparsa ainda teve os olhos perfurados pela população Francisco Filho, vai Obrigado, Francisco Filho Eu recrimino, eu não concordo com o justiçamento Por quê? Porque já houve casos de pessoas inocentes acabar apanhando até morrendo Ah, e nesse caso se apoia? Também não, é perigoso Prejudica mais o homem de bem do que a própria vingança em cima de dois vagabundos como esse O mal por si se destrói Viu aí? Um na hora da fuga, acentrou logo o quê? O poste Tô com pena do poste Eu tô com pena Né? Vai ter que trocar a outra, a lâmpada, tudo O outro vagabundo que caiu da moto Pegaram ele Pois é Ele disse Se eu roubar de novo, eu segue Aí o povo vai no olho dele Tome Veja o que é castigo em gente É pior do que é animal Mas eu Eu digo a todo mundo Não, não faço não Brasil, as letras estão subindo Vamos ficar tapendo aqui Muito obrigado Brasil Bom final de semana Deus abençoe e proteja todos Pois é Aí fica ali Vamos ficar começando a tapendo aqui E estamos de volta Logo após o Gui Eleitoral Obrigatório e gratuito E vamos botar assim CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado CPF Cancelado Pode soltar mais no Coringa Pode soltar lá CPF Cancelado 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 Continua, continua CPF cancelado 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 bora, bora, cpf cancelado, cpf cancelado, bora, 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 cpf, arrasta ela, não fica saudado pra trás meu não, arrasta ela, vai, arrastem ela, cpf cancelado, 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 cpf cancelado. Com sucesso. Apenas um, vai. Esse é o pote do... 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 Morreu hoje no hospital. Após ser linchado pela população, o homem suspeito de cometer assalto e tentativa de homicídio no bairro Petrópolis. Bispo Rodrigues está lá agora. Informação... O cadáver ainda está quentinho? Vai!